já faz um tempo que eu tô escondendo e eu não quero mais esconder aconteceu, aconteceu família, aconteceu, o negócio é que aconteceu ai, chegou o momento tá gravando, será? com microjones? microjones? não é com microjones, é novidade mentira, se eu estiver com microjones eu... ai, eu vou me sentir no programa mas esse peito aí menina, usar um decote, tudo bem mas aí, querer mostrar os peitos aí já vai aparecer RedTube vai aparecer X vídeo aqui daqui a pouco é porque é bem decotadinho mesmo ai, a menina tá decotadinha agora por que eu tô brisando, né? eu tenho que contar um segredo será que tá funcionando o meu microfone? deixa eu ver, peraí nossa, eu não acredito ai, vai comentando aí no chat vai falando no chat é tipo pânico na TV ai, que legal, deixa eu ver se eu consigo andar eu vou sair da cena com microjones e vocês vão continuar ouvindo minha voz porque aqui é o vídeo e aqui é a voz fica vendo eu vou saindo do vídeo e você vai me ver no espelho e eu vou saindo, vou saindo, vou saindo nossa, velho você curtiu? família, quem curtiu o microjones? deixa o seu comentário agora falando eu curti I like it I like it I like it I love it I love it I love it coloca, comenta I love quem gostou do microjones mas enfim, vamos ao foco do vídeo, né família? vamos ao foco do vídeo de microjones tipo, fica aqui nós tá dando um depoimento, né? nós tá dando um depoimento que eu tenho certeza que você vai gostar muito de saber muita gente vai ficar muito feliz esse segredo que eu vou revelar eu não preciso ficar indo pra frente, né? eu posso ficar aqui atrás porque eu tô de microjones então, família é o seguinte desculpa se eu tiver com o microfone todo loucura mas é porque eu tô fazendo aqui na naturalidade o negócio é o seguinte, família eu tô escondendo um segredo de vocês e já faz um tempinho e eu não gosto de segredo comigo não tem esse negócio de segredo ou é realidade ou é realidade é o papo reto é o papo 10 então, eu não sou de segredinho quando tem que ter o bagulho normal enfim, tô de segredinho e quero contar porque é um segredinho nossa família eu tô muito feliz com esse segredinho olha o buchinho nela e é o seguinte eu não consigo eu vou falar sério agora vou falar sério vou parar de zoar porque eu sou muito wow da zoeira já faz um tempo que eu tô escondendo e eu não quero mais esconder eu quero poder contar quero poder falar sobre isso quero mostrar ai meu deus eu não tô peidando, tá? é o barulho aqui da cadeira eu fiquei pensando bastante sobre isso na pandemia se ia dar certo se era o momento certo mas família simplesmente aconteceu 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 o negócio é que aconteceu ah mas só dentro de casa só dentro de casa vai fazer o que? eu vou fazer o que? simplesmente aconteceu e eu não quero mais esconder esse segredo falei um pouco sobre isso lá no instagram com vocês dei alguns titi titi né uns spoilers mas eu acho que já basta ó já basta já basta do nada falou já basta mas eu acho que já deu de esconder de ter que ficar escondendo de não falar então eu estou aqui pra revelar esse segredo pra vocês família ai chegou o momento tchananam 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 família é o seguinte nossa eu sei como falar eu não sei como falar isso pra vocês tá vai vamos respirar vamos fazer um as arsme arsme olha que você estava me ouvindo desse lado agora você está me ouvindo desse lado tá vai vamos falar sério família agora papo sério papo 10 papo reto o segredo que eu tenho pra revelar pra vocês é o seguinte tem muita gente que vai ficar feliz com essa notícia muita gente estava esperando essa notícia o segredo que eu queria revelar o segredo que eu estou escondendo de vocês é o seguinte quem ai se considera da família dani russo tá ligado que é nós que é nós nós é a família que eu se considero da minha família tá ligado um parceiro meu um amigo da minha família pode me dar os parabéns agora família porque teremos mais um membro na família uou não acredito eu falei eu falei família é exatamente isso que você está pensando exatamente isso eu espero que você não esteja pensando em outra coisa sim se você quer ouvir na minha boca a palavra é sim eu ai tá eu não consigo falar tá mas eu vou falar aconteceu né família aconteceu aconteceu o que aconteceu é que mais mais uma vida vai morar dentro dessa casa mais uma vida ai meu deus mais uma vida vai morar dentro dessa casa mas agora o que você está pensando que é ai não acredito você está pensando que eu estou grávida ah não te peguei te peguei quem pensou que eu estava grávida já comenta ai já comenta se eu te trolei porque eu queria fazer uma trollagem com vocês quem foi trollado dá um salve aí nos comentários mas na realidade não é um papo reto mas agora que é um papo reto de verdade família é sério tem mais uma vida morando aqui dentro do apartamento sim tem mais um membro na família só que não é um filho né família eu não quero engravidar agora não pretendo engravidar agora quando for pra acontecer vai acontecer mas o negócio é o seguinte família tem mais uma vidinha morando aqui dentro e o bagulho que eu quero apresentar ele pra vocês porque eu estou escondendo sim eu tenho um novo pet eu tenho um novo filho ai meu deus gente vocês vão ficar apaixonados eu estou falando muito alto desculpe nossa agora sim eu estou escondendo isso não sei porque eu estou escondendo isso é porque aconteceu simplesmente foi assim do nada aconteceu eu ganhei um cachorro de aniversário eu ganhei um cachorro de aniversário ai meu deus eu fiquei muito feliz nossa eu sempre quis ganhar um cachorro no meu aniversário e ainda essa vidinha aqui eu sinto que esse cachorro era pra mim vocês querem conhecer o novo membro da família então eu vou apresentar pra vocês agora família é o seguinte eu ainda não decidi oficialmente o nome mas eu quero que vocês me ajudem então já comenta agora o nome depois que você vê ele né depois que você meu peito tá muito pra fora me desculpa fico incomodada assim de muito decote eu gosto de usar blusão pra ficar bem larguinha assim meio decotinha eu fico me sentindo uma vagabunda desculpe mas então vou mostrar ele pra vocês agora deem boas-vindas ao novo membro da família e me ajudem a decidir o nome porque o nome não é oficial mas a gente deu um apelido pra ele e esse é o branquinho família recebam com muito carinho salva de palmas vou fazer um filminho dele agora em 3 2 1 deixa o like e aí família vocês curtiram o novo membro da família temporariamente branquinha ainda não é decidido oficialmente vem aqui vem meu príncipe dá um alô aqui pra galera dá um alô vem aqui dar uma entrevista você agora tem que trabalhar com entrevista e aí como que você tá se sentindo sendo o novo pet da Dani Russo dá um alô dá um alô dá um alô pra galera meu príncipe então galera esse é o branquinho ai ele chegou no momento perfeito da minha vida eu tava precisando exatamente desse carinho ai gente eu tô apaixonada completamente apaixonada e é o seguinte ó fica ligada aqui no canal aqui no próximo vídeo eu vou fazer nossa uma trollagem envolvendo o branquinho nossa você tem que tá ligado aqui no canal e já tirando uma dúvida certeza deve já acompanhar e ter essa dúvida e a furby e a furby será que a furby se dá bem se dá mal agora vocês vão descobrir vem os dois aqui pro chão vem vem pro chão senta senta mostra que você é top isso branquinho branquinho senta branquinho pressão na vida ai ô maluqueiro pressão na vida pressão na vida ai louco ei olha pra cima arriba ei pagou pra mim enfim eles se dão bem não tão tretando tão curtindo a vida ai família segredo revelado comenta ai se você gostou desse segredo que eu revelei me ajuda também a decidir o nome dessa coisinha linda pequenininha me ajuda a decidir o nome porque o nome não tá decidido oficialmente deixa o like nesse vídeo compartilha com um amigo se você não tá ligado mas é foda o resto é moda e eu não tenho culpa de ser a melhor do baile família acompanha ai que em breve tem trollagem que eu tô gostando de fazer trollagem trolei vocês nesse vídeo e no próximo tem trollagem também até o próximo tchau